Oi, olha eu aqui de novo. Vamos embora. Olha aí. Pessoal, ele diz aí. Marque a alternativa falsa. 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 Ele quer a alternativa falsa. Então, vamos lá. Vem comigo. Vê bem, pessoal. Como ele quer a alternativa falsa, ele diz. Na hora lá, automarca assim. Falsa. Pra todo mundo se enganar, tá? Vamos ver. Aí ele diz assim. Os números quânticos servem para identificar cada elétron no átomo. O número quântico, ele diz o quê? O nível, o subnível, o orbital e a rotação, que é o spin. A gente localiza. É o endereço do elétron. Onde está o elétron, né? Letra B. Teoricamente, um átomo apresenta infinitos níveis e infinitos subníveis. Teoricamente, ele pode ter todos os níveis que você puder imaginar. Na prática, ele só tem sete níveis, né? K, L, M, N, O, P e Q. E quantos subníveis? S, P, D e F. Por enquanto. Quem sabe, no futuro, descubram-se mais, né? O quinto nível de um átomo possui seis subníveis. Pessoal, quem é o quinto nível? O primeiro nível é o K. O segundo é o L. O terceiro é o M. O quarto é o M. E o quinto é o O. Quais são os subníveis? Quem lembra? No primeiro andar, mora somente o apartamento S. No segundo, S e P. No terceiro, S, P e D. E no quarto, S, P, D e F. E no quinto? S, P, D e F. Então, no quinto nível, eu só tenho quantos subníveis? Quatro. S, P, D e F. Eu não tenho. Nem existe seis subníveis reais, né? Então, a resposta é a letra C. Mas bora continuar. Um elétron sempre apresentará um spin quando em sua posição normal em relação ao núcleo. Sempre, né? Porque se você tem um elétron, ele sempre está ou girando no sentido ou girando no sentido contrário. Ele tem que estar sempre girando. Ele não pode estar perdendo. Parado, parado. Então, se ele não pode estar parado, ele está sempre girando, girando, spin, 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 né? E letra E. O orbital é a região de maior probabilidade de se localizar o elétron. Verdade, né? E como é que a gente representa o orbital na prática da questão? Então, quadradinho. Muito bem. Você está muito bem. Tá vendo tudo? Beijo.